Olá, meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes e boas noites. Esse que vos fala é o Heraldão do canal Heraldo Motovlog, fazendo mais um vídeo para vocês. Meus queridos irmãos, são 9h52 da manhã, desta linda segunda-feira, 10 de junho, mês junino, mês festivo. E olha de onde eu estou falando, meus queridos irmãos. Estou ao lado da Igreja Matriz, da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E aqui ao lado da igreja tem várias e várias lojinhas, vários e vários comércios. Para vocês que passaram por aqui, estão se recordando, não é, meus queridos irmãos? Um bom dia para todos. Vamos pedir a Deus que Deus grandemente nos abençoe, nos guarde no livro do olho do maligno. Porque nós estamos carentes da sua proteção e sem ele nada podemos fazer. E eu convido a vocês a ficarem no sofá, não se levantarem, porque nós vamos passear um pouquinho aqui pelo centro da cidade. Mais precisamente pela rua Domingos Correia. Essa aqui é a rua do sol, meus queridos irmãos. Mas aí o Labafero, o Labafero é grande. Aí nós vamos passear agora pela rua Domingos Correia. Para nós darmos uma verificada como é que está o movimento. E alguns detalhes que tem aqui. Por as imediações. E vocês vão conferindo aí as belas imagens do centro da nossa linda cidade de Arrapiraca, Alagoas. Meus queridos irmãos, e o comércio forte, comércio forte na nossa cidade, comércio informal, show de bola. Olha as banquinhas de verdura que tem aqui, show de bola. Bom dia, parceiro. Tá de coisa essa maçã, meu parceiro? Um real unidade. Um real unidade, é? Show de bola, né? Goiaba, cinco. E essa goiaba, cinco reais? Cinco reais. Goiaba tá cheirosa, viu? Só o cheiro paga o dinheiro. E a laranja, parceiro? A laranja é cinco por cinco. Seis por cinco. Seis por cinco. Seis por cinco. E o mamão? Mamão, um quilo e meio a cinco. Um quilo e meio a cinco. E esse maracujá, guerreiro, tá de quanto? Cinco reais. Cinco reais. Me diga uma coisa, o cara levando cinco pacotes de maracujá, você faz vinte e oito, faz? Faz. Faz? Faz, faz. Aí é top. Ainda tem um ajeitadinho, né, guerreiro? Ainda tem um ajeitadinho, né? Então é só vir e comprar que vai ser bem atendido, não vai? E o feijão, tá de quanto, o feijão, guerreiro? Sete reais o litro. Sete reais o litro, é? Três litros, você faz vinte e cinco, não faz? Faz, faz trinta. Rapaz, você é um cara que gosta de agradar, não é? Como é teu nome, guerreiro? Dijair. Dijair. É. Pronto, é só vir procurar, pessoal, o Dijair aqui fica bem pertinho da antiga delegacia da mulher, né? Dijair. Aí, Dijair. Boa sorte, Dijair. Afastado da Casa das Ervas. De em frente da Casa das Ervas, é? Show de bola, show de bola. Porque daqui a pouco nós passa aí, deixa um cartãozinho. Beleza, guerreiro? Boas vendas, guerreiro. É o comércio informal da nossa cidade de Irapiraca. É show de bola, né? Show de bola. É só elogios, né? O pessoal trabalhando dignamente, pra não pegar no que é a lei, ó. Não fazer o que é a lei. Tá de conta a roupa, Patrô, bom dia? É, João, tá na promoção de ideia. É sem sementes ou com sementes? É sem sementes. Com sementes. E esse maracujá, de quanto maracujá? Quais, pindorama aí, viu? Pindorama, é? E a laranja? Cinco reais eu pagou. Essa aqui é a pacovã, é? É a pocã. Pocã, né? E a maçã? Cinco também. Cinco. Três pacotes, a senhora faz quanto? Faz dezoito, três pacotes? Ah, sim. Faz? Hoje é Black Friday, hoje na roça. Tem uma ajeitadinha, tem uma... Hoje tem todo quebra. É só vir e comprar, né? É só vir e comprar. Faz aqui o preço. E essa banana, tem quanta banana? Cinco reais a palma. Cinco reais a palma, ó. Três palmas, dessa aí, dá pra fazer dezoito também, não dá? Eu também. Aí é bom demais, aí agrada. Boas vendas. Só o Luiz e o Pirangueira, que disser que cinco reais é meu dinheiro. Aí não compra. Nós temos aqui o milho. O milho tá bonito. O milho tá bonito e tá cheiroso. Bom dia, meu amigão. Tá de quanto milho, meu amigão? Bom dia. Seis por cinco. Mais barato do que na feira. Na feira tava de um real. E a mão tá de quanto a mão? Quarenta reais. O senhor tá vendendo mais barato do que na feira. Porque na feira ontem, da... Da cobre velha, tava de cinquenta reais a mão de milho. Né? E a bala tá de quanto a bolsa? Dez reais, cinco reais o pacotinho. Já cortadinho. Já cortadinho. A mulher não tem nenhum trabalho de comprar, né? O meu nome é do meu irmão? Meu nome é Beto. Beto? É. É o irmão Beto, né, irmão? É só benção, só vitória, né, irmão? É só. Meu Deus abençoe. Boas vidas. O preço do senhor tá melhor do que na feira. É sério. Bom dia, patrota. Tá de quanto feijão? Bom dia. De dez reais de feijão. Dez reais? Só vende dez. Que é? Três litros. A senhora faz por trinta e cinco. Três litros. É, trinta e cinco. Três litros. Trinta e cinco reais. Faz, né? Faz cinco. É uma gente, tá. Tem uma gradinha, né? Freguei, né? Uma gradinha. Aqui é a sua alegria. O comércio informal da nossa cidade, Adelapiraca, Alagoa, é só benção, né? E o maracujá, dá de quanto maracujá? Maracujá de cinco, pomonha de cinco. Já tem pomonha, tá de São da Feira, viu? E é? Tem pomonha? Aqui é tradição da roça. Pomonha de cinco reais. Essa é a que faz? É eu que preparo. E é? Cinco reais. Não paga nem o trabalho. Não paga nem o trabalho. Não paga nem a pai do milho. Não paga nem a pai do milho. E o amendoim? O amendoim não é o milho. O pessoal fala que isso aqui é o levanta cadáver. É. Por que é, hein? O que será? Levanta o velho e abaixa o novo. E é? É. Aí como é o nome da senhora? Galega do amendoim. É a Galega do amendoim. A Galega mais famosa do Brasil. É só vir comprar que vai ser bem atendido, não vai? Sim, após. Dá de uma mochainha, ó. Só o feijão levou a mochainha. Tem um ajeitadinho, né? Dá quanto feijão, né? Dez reais, meu amor. Dez reais o lixo. Eu passei agora. Boas vendas aí, boas vendas, Galega. É só isso. É só benção, né? É só vitória. É só alegria. Pessoal, Jô, estou tentando mostrar para vocês a realidade, a realidade do comércio, do povão, da nossa linda cidade de Iarapiraca, porque não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Eu tenho que mostrar, mostrar a realidade da nossa cidade, do nosso comerciante. E olha o vento, o vento está levando a sombrinha, ó. Olha, olha. O papai do céu já está preparando um torozinho para nós. Já está. E aí, moral? Bom dia, moral. Tudo quanto é banana, moral? Sete, seis, seis. Essa aqui é sete, é? E essa? Sete. Aí levando três, três, três juntos essa banana, você faz vinte reais, ele faz? Vai. Três faz vinte. E essa aqui é quanto? Sete, três por vinte. Dá para fazer três por vinte. Tem uma jeitadinha, né? Aí procura quem aqui, Pascinho? Gustavo. É o Gustavo. O Gustavo da banana, né? E aqui também tem a Morena, ó. Morena é minha cliente de mototáquio do, do, do mercado público. Está de conta, está de conta, Macaxeira, Morena. Cinco. Deixa esse carro passar, esse carro de som passar, que aqui é bagunça, aqui é povão. E o repolho, Morena? É? Oito reais, é? Três quilos você faz, vinte e cinco, faz? Quatro. Rapaz, tem uma jeitadinha, tem um agradinho, é? É, sim. Vamos para cá. Rapaz, é só vir e comprar, é? É. E o chuchu, quanto chuchu? Um real. Quanto? Um real. Um real chuchu. Olha, ontem estava de dois reais de chuchu na, na, na feira da Coab Velha e hoje está de um. Para vocês verem que tem que pesquisar. E é Macaxeira? Cinco pacote. Cinco é o pacote, já de cascadinha. E era assim, na casca? Cinco também, quanto é o decoário? E é? Aí levanta cinco quilos, você faz vinte e cinco, não faz? Vinte e cinco. Ximari. Como é teu nome aqui? Janiel. Procurar Janiel, né? Pode vir para cá. Vai ser bem atendido, não vai? É sim, nós estamos bem. Boas vendas aí, boas vendas. Valeu parceiro, valeu, valeu. Boas vendas aí. E ali a mulher, ela está de casca no feijão. Está de quanto o pimentão, patroa? Bom dia. Bom dia. Está três por cinco. Três por cinco. Mesmo preço que está feio. E o coentro? Três reais, três e cinco também. Tem uma ajeitadinha, não é? Tem, tem que ter uma ajeitadinha. Tem que ter uma alegria. E a cebola? Tem quatro reais o pacote. Esse molhão? É. Por quanto? Quatro reais. Rapaz, é parado de manhã. E o tomate? O tomate está com lorazinho. Está de quanto o lorazinho? Lorazinho, três reais. Três reais. E a pimenta? Dois. Dois reais. Levando três pacotinhos. A senhora faz sete reais, não faz? Nós temos uma ajeitadinha. Tem uma ajeitadinha, não é? Temos uma ajeitadinha. Como é o nome da senhora? Dona Josefa. Boas vezes, Dona Josefa. Obrigado. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. E aqui também tem bolacha. Bolacha brotada. Bom dia, patrão. Bom dia, Alagoas. Está de quanto é a bolacha, amigão? De treze reais o quilo. Essa é treze, é? Qual que é uma delas, é? Qual que é uma dessas? Treze reais o quilo. E aqui é o que? Goma de? Goma de tapioca. Está de quanto um litro? De sete litros. Posso mostrar? Pode, fique à vontade. De sete reais o litro. De sete reais o litro. Ô, meu amigão, disse o que eu pergunto. Três litros você faz vinte e cinco. É? No três litros você faz vinte e cinco. Faz. Tem uma ajeitadinha, não é? Tem uma ajeitadinha. É só vir e comprar que vai ser bem atendido, não vai? Tem uma ajeitadinha. Tem uma ajeitadinha. E o bolo é de quanto bolo? Bolo é de treze. Treze reais. Isso aqui é o que? Fubá? É fubá de milho. Fubá de milho. Quanto é o litro? Sete reais o litro. Sete reais o litro. Ah, rapaz. Mas tu vende assim a granel também, é? Vende. Posso mostrar aqui? Pode. Aqui, pessoal. Fubá de milho a granel. Aí meio litro você também vende, né? Vende. Daqui a pouco eu vou passar e ver o que eu vou levar meio litro. Vende até de um real. E aqui é o que, guerreiro? Isso aí é massa fubá. Massa fubá. Tá de quanto é massa fubá? Sete reais o litro. Aí procura aqui, guerreiro. O keu. Procura o keu, é? O keu como é? O keu da tapioca, é? O keu da tapioca, é? O biscoito. E é? É. É só o vinho que vai ser bem atendido, é? O vinho que vai ser bem atendido. Show de bola, guerreiro. Daqui a pouco eu vou passar aqui para comprar um pouco desse fubá, viu? Na hora, meu irmão. Boas vendas aí, parceiro. Boas vendas. Meus queridos irmãos. Estamos, estamos muito alegres com vocês. É isso aí, meus irmãos. O que está acontecendo aqui é em tempo real. Hoje é segunda-feira, dez de junho, mês de junino. E é em tempo real. Bom dia, patroa. Isso aqui é a goma, é? É a goma, é isso. Goma. Tá de quanto a goma? Tá de sete, um litro e meio por dez. Sete reais, um litro e meio por dez. Dois litros você faz quiche, tem uma ajeitadinha, não tem? E aqui é o quê? Massapuba. É a Massapuba. Tá de quanto é a Massapuba? É o mesmo preço. Sete. Aí comprando dois litros, você faz quiche, três litros, você faz vinte e cinco, não faz? Como é o nome da senhora? Claro. Aí nós estamos fazendo aqui uns videozinhos para o YouTube, divulgando a nossa cidade de Arapiraca-Lagoas, para toda a região e todo o Brasil, devagarinho. Aí procura a dona? Mário. A dona Mário, que fica nos fundos do Bradesco, que é esse prédio aqui, meus queridos irmãos. Aqui nós estamos no fundo do Bradesco e o pessoal trabalhando aqui dignamente, para não pegar no que é alheio. E o parceiro está aqui. Isso aqui é goma, né, patrão? Não é, parceiro? Tapioca. Isso aqui é goma para tapioca, né? É, tapioca, massa pública, boa. Mas tu prepara a tapioca aqui mesmo, né? Ela já vinha assim, já. E é, né? Aí você faz só preparar a goma para vender, né? Não, ela já vinha com a goma. E é? Como é o teu nome, guerreiro? Carlos. É o Carlos. Boas vendas aí, Carlos. E a dona Mário, né? Boas vendas para vocês aí, viu? Boa tarde. Estamos trabalhando também. Boa tarde. É isso aí, parceiro. Companhia, companhia do dentista. O rapaz está chamando. Depois, como ficou famoso, é assim. É o pessoal chamando para fazer a publicidade. Vamos mostrar agora para vocês em tempo real. Fica aí, parceiro. Bom dia. Tem comercial da empresa aí? É. Passa aí o comercial. Galera, afinal, aqui toda a região, cuida, vem para cá, vem para cima, dentista. Aqui é a avaliação que é gratuito e você não pode ficar ali fora, não. Vem fazer parte dessa família linda, que é a família cia e dentista. Me diga uma coisa aí, o pessoal trabalha com cartão, com pix, no blim-blim também. Cartão, pix, no dinheiro, no cash. Vão ser bem atendidos. Com certeza. Como é o teu nome, Guerreiro? Lécio. Uma beleza. Beleza. Tua sorte aí, bom trabalho para você e continue, viu? Obrigado. Daqui a pouco nós passamos e deixamos um cartãozinho para você aí. É isso aí, meus queridos irmãos. É a realidade do dia a dia da nossa linda cidade de Arapiraca. E, de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que estão tendo passeio e assistindo os vídeos do Heraldão. Estamos na rua Domingo Correia. E para vocês que chegaram agora recentemente no canal, sejam todos bem-vindos. Um forte abraço para todos. Essa é a forma do Heraldão ser e de viver. E muito contente estou por ter vocês como seguidores e amigão do Heraldão, do Motovlog, do Plantão de Notícias e do Plantão das Filhas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui na tapioca da mulher, no feijão verde da mulher. Bom dia, patroa. Bom dia. Está de quanto o feijão verde da senhora? Está de sete, está de sete, um litro e meio é dez, um litro e um litro é vinte. E é? Um litro e meio é dez e três litros é vinte. E um litro é sete. E um litro é sete. O feijão está bonito, não é? É, ó. Vem olhando agora, viu? Vem para a loja. Aí procura quem aqui? Neguinha, Lucinha, Padinha. Enfrenta a companhia do detista. É. Na calçada da loja de lá. É só vir que vai ser bem atendido, não é? Com certeza. Como é a nossa senhora mesmo? Pode me chamar de Neguinha. Neguinha. Aí Lucinha. Dona Neguinha e Dona Lucinha, é? E Fatinha mais na frente. E vão aparecer no YouTube, vão ficar famosas. Ah! Vocês são bem-vindos, viu? Boas vidas para vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Continue assim, eu passo para os meus parceiros que a simplicidade e a humildade do camelô, porque eu também fui camelô há muitos anos. Vocês têm um bom dia, viu? Né? Aí eu sei que aqui a pessoa compra no camelô, ele vai ser bem atendido, que são pessoas simples e humildes e trabalhadoras. Né? Desde madrugada que eu estou acordada. Desde que hora? Desde três horas da manhã. Muito bem. Para vocês verem, né? Deus ajuda que você vai. Não é que nem comprar no supermercado grande de luxo, não é? Aqui vai ser bem atendido, não vai? Com certeza. Boas vendas, foi um prazer. Deus abençoe. Beleza, meus queridos irmãos. É isso aí, meus queridos irmãos. É só bênção, só vitória. É só alegria, porque é uma coisa que eu me identifico, é com o povão. Que o povão atende a pessoa bem, são pessoas simples, são pessoas humildes. E o Herói daqui não está aqui para fazer nenhum drama, mas é a realidade da vida, né? Eu não vou dizer que eu me sinto bem perto de pessoas metidas, imperiosas. Eu não me sinto bem. Eu me sinto bem no meio de povão, com o puro chão, do um puro chão. Para mim tudo está bom, é só bênção, só vitória. Porque, grandemente, o Papai do Céu tem nos abençoado, a mim, e eu creio também que a todos vocês. E é só bênção. Meus queridos irmãos, Joe, vou ficar por aqui. Agradecer a todos vocês, que estão tendo paciência e humildade de assistir meus pequenos vídeos. Essa é a minha forma de ser, de viver. Muito contente estou, muito alegre estou. Porque o meu canal, lentamente, está sendo acolhido por vocês. Sempre preservando a simplicidade e a humildade na medida do possível. E, meus queridos irmãos, amanhã vai ter mais vídeo. Amanhã vai ter mais vídeo para vocês. Vídeo atual da terça-feira. Amanhã vou fazer um vídeo. A partir de amanhã vai ser os vídeos da rotina. Por onde eu for passando, eu vou gravando e vou mostrando para vocês a rotina do dia a dia, né? Quem sabe o que vai acontecer é só o Papai do Céu. Um forte abraço para todos vocês. A Pai do Senhor Jesus. Entregue-se a Deus da forma que vocês o concebem. E... Tchau!